Olá, estou de volta com o Play, o programa que liga você à informação. E hoje recebendo um ex-vereador de Marechal Cândido Rondon, ele que foi embora do nosso município, mas ele está sempre por aqui e hoje veio tomar um cafezinho comigo. Hoje ele é empresário do ramo imobiliário, Ronaldo Pou. Bom, satisfação recebê-lo, Ronaldo, pela primeira vez aqui no Presente, na nova sede e no nosso estúdio. Bom dia, Ana, muito obrigado pelo convite. Estou honrado, estava com saudade do Presente. Desde que nós acabamos deixando a vida pública, a gente não tinha mais tido a oportunidade de conversar com vocês. Então hoje vai ser um dia bem divertido. Ronaldo, você foi embora de Marechal logo depois que você terminou o seu mandato, você acabou indo embora, hoje você está em Cascavel, mas você está sempre por Marechal. Como é que é isso? É um pezinho lá, mas está sempre por aqui também. É um pé em Cascavel e um pé em Marechal. A gente acabou mudando a residência para Cascavel, em função de lá ser uma cidade que no mercado imobiliário é mais aquecido. Então, mas hoje, assim, eu sempre dedico um ou dois dias da minha semana para estar em Marechal Rondon, para a gente fazer as nossas operações imobiliárias aqui, visto que a Ampla, ela ainda está com sede. Marechal nasceu aqui, é uma cidade que nos trouxe muitos negócios, mas como Cascavel é uma cidade maior e acaba demandando mais tempo, eu acabei optando por morar em Cascavel para que a gente cuide as nossas negociações lá, mas também não deixamos de fazer negócio aqui em Marechal Rondon. Por sinal, muitos negócios, hein, Ronaldo? A gente, lembrando aqui, puxando um pouquinho, você participou diretamente das negociações, enfim, do encaminhamento dos empreendimentos que deram, que viabilizaram o Max, a Tacadista, por exemplo, a Unimed, tivemos a Hotel Hilton, enfim, teve vários que você participou aí ao longo desses anos. Eu tenho dito que Deus tem nos abençoado nos últimos anos, a gente tem realmente participado, estado dentro de algumas negociações ou catalisado outros processos, a operação do Max foi uma operação que a gente viveu muito mais a fundo, realmente participando de todo o processo, a operação da Unimed foi um processo mais simples, nós fomos os corretores da área, mas num processo bem mais simples, já a questão do Hotel Hilton, que está muito comentado na cidade, a gente vai falar disso daqui a pouco, né, é uma operação que a gente também está dentro do processo, então eu digo que Deus realmente nos abençoou os últimos anos com grandes negócios, e claro, os negócios pequenos também, que às vezes a gente fala do Max, a Tacadista, realmente ele impactou muito na cidade, mudou a cidade, os outros mercados passaram a abrir final de semana, mexeu na questão de preço, acho que a cidade cresceu com a vinda desse atacado para a cidade, mas às vezes para aquela família que a gente vendeu a casa lá de 180, 190 mil, para eles, aquele processo da casa pequena, da casa minha casa minha vida, seja muito mais importante do que a vinda do empreendimento desse porte, então a gente trata todas as negociações com o mesmo carinho. Ronaldo, acabamos de falar do Hotel Hilton, sei que você teve essa participação aí, e quando se anunciou, foi todo aquele alvoroço e tudo mais, e aí depois passou um certo tempo e o pessoal começou a comentar, tá, mas a obra não está andando, a gente não vê nada, está tudo parado, e como você mesmo falou ultimamente, nas últimas semanas, está o maior zoom-zum aí, o que está acontecendo, parou, a obra sai, não sai, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente não falou sobre isso ainda, então vai ser uma exclusiva do presente. A gente adora, exclusiva. É a primeira vez que a gente fala abertamente e publicamente sobre esse processo. Talvez a cidade não recebeu a informação da forma correta, na época que houve o movimento da vinda do hotel para cá. Todo mundo acabou transparecendo, na verdade, isso foi um erro de informação na época da Alprime, que era a incorporadora responsável por trazer o hotel, por fazer a obra e entregar essa estrutura para Marechal Rondon, acabou não sabendo passar exatamente para a imprensa, a informação correu e o pessoal não entendeu muito. Como é que funciona? Eu acho que a cidade entendeu que o Hilton viria para cá, pegaria o terreno, construiria o hotel, colocaria para operar, como foi o Max, por exemplo, com 100% de recurso do Grupo Mufato. A operação do hotel é uma operação diferente. Ela é uma operação imobiliária, mas ela é quase uma operação financeira. O que acontece? Uma incorporadora compra a marca e o direito de usar a marca do Hilton na cidade, e essa incorporadora tem a responsabilidade de fazer o desenvolvimento da incorporação e também a construção para o hotel operar. O Hilton não coloca um real no processo. O Hilton só vem, pega o hotel pronto e faz a operação. A Alprime, na época, talvez não tivesse a experiência suficiente para fazer com que esse processo rodasse 100%. A nossa empresa, diferente deles, acaba operando com muitos investidores. A Ampla é uma empresa que se especializou em atender investidores. Então, a gente tentou ajudar, tentou rodar o processo junto com eles, e a coisa não fluiu da forma que tinha que fluir. Em determinado momento, houve, sim, algumas dores de cabeça, mas o dono da Alprime, o Alex Sandro Lemes, teve a grandeza, a inteligência de entender que o processo dentro de Rondon era um pouco diferente. É uma cidade bairrista, é uma cidade que precisa conhecer realmente quem é a empresa, quem é a construtora, como que isso vai ser rodado. E talvez, por ser uma empresa de balneário Camboriú, de ser de longe, a coisa não ia fluir da forma que deveria. Portanto, a partir desse momento, o Alex decidiu vender o projeto. E o Alex fez a venda do projeto do complexo hoteleiro, com a marca Hilton, mais um complexo comercial que está alocado ao lado do Hotel Hilton, para uma empresa de Cascavel. que é a SF, que é a empresa Chimansky Favro, que vocês já devem estar vindo por aí, vários outdoors, começando a chamar a atenção na cidade. Tipo, estamos chegando para construir o futuro de Marechal Cândido Rondon. Então, eles estão vindo, e a SF hoje é a dona do projeto Hilton de Marechal Cândido Rondon, a SF é a dona do projeto do complexo comercial, e já no embalo disso, decidiram também colocar em Marechal Rondon um complexo residencial com mais 78 apartamentos. Então, hoje, o Hilton vai sair Marechal? Vai. Vai sair por quê? Porque hoje está na mão de uma empresa que é uma potência. Eles têm mais de 850 apartamentos entregues em Cascavel, prontos, entregues, chave na mão, as pessoas estão morando. Hoje, eles estão com 17 obras ativas dentro de Cascavel. Então, é uma empresa consolidada, forte, com lastro, com dinheiro, com estrutura, e o hotel vai sair, sim. Agora, o que precisa se entender? Essas unidades hoteleiras vão ser comercializadas em Marechal Cândido Rondon como é comercializado um apartamento residencial, com uma diferença. A gestão é do hotel, a gestão é do Hilton, e os benefícios e o ganho dessa operação é para o investidor do hotel. Então, muito em breve, essas unidades estarão disponibilizadas para que a população rondonense possa comprar essas unidades e se tornar, entre aspas, sócio da marca Hilton. Bem explicado, Ronaldo. Isso é importante, porque às vezes as pessoas não entendem. Também não é um processo assim tão simples. Você pensa no hotel, é aquilo que você falou. Acho que a marca, o grupo, vem aqui e constrói. Não é bem assim. Que bom que você explicou certinho. E é um projeto longo, né? É uma construção de três anos. As obras vão começar agora no mês de março. O canteiro já está sendo mexido, escavação de solo, perfuração, estudo. Tudo esse processo deve consumir aí uns 30 dias. E aí, em março, o pessoal vai ver já o prédio começando a subir. Desde que foi lançado ali, foi quanto tempo que ficou meio que parado? Parece que faz tanto tempo, mas não faz tanto tempo assim. Se eu não me engano, isso foi julho ou setembro, né? E isso tem um processo. O que foi errado é que se fez um barulho muito grande na hora errada. A hora de fazer o barulho, de mostrar o empreendimento, seria agora, quando a obra estaria começando. Então, houve um erro de time, mas nada grave. Volto a dizer, tem a grandeza do Alex de entender que ele teria dificuldade de buscar investidores em Marechal por ser uma pessoa de fora. Ah, mas a SF também é de fora. Não, a SF é de Cascavel. É aqui no quintal de Marechal. É pertinho. Tem mais o perfil da nossa região. Conhece muito mais. Conhece. Eles têm obra em Foz do Iguaçu. Eles têm obra em Assis Chateaubriã. Eles têm obra em Francisco Beltrão. Então, é uma empresa que é de Cascavel, que é pertinho. Se der algum problema, está ali. É diferente de ter uma empresa de muito longe. Então, agora a coisa realmente encaixou e vai rodar. Ronaldo, você que está lá em Cascavel, está envolvido nesses processos, nesses encaminhamentos de grandes empreendimentos, enfim, seja comercial, residencial, industrial. Como é que você vê hoje o cenário de Marechal? Crescimento, tem muito potencial para receber mais grandes empreendimentos? A gente citou aqui o Max, que realmente fez a diferença aqui em Marechal, enfim, não puxando sardinha para ninguém, mas assim, no sentido de dizer que realmente agora os mercados mudaram, ampliaram o horário de atendimento, enfim, a gente sabe o reflexo. Marechal tem potencial para muitas outras, outros empreendimentos nesse porte. Como é que você faz essa leitura? Você que está lá e você que está aqui, acompanha, está muito envolvido nesse ramo. Ana, o crescimento de Marechal Rondon tem sido muito bom nos últimos anos. E a gente precisa destacar, porque às vezes a gente fala do Max e parece que a gente esquece das outras empresas mercadistas daqui. Almeyer, Copagri, o Cercar e os outros mercados fazem um trabalho de excelência. Tem bons produtos, tem bons preços, mas quando vem um mercado do porte, que é o Max atacadista, é óbvio que isso mexe com a concorrência, e a concorrência é sempre positiva. Ela nunca vai ser ruim para o município. Tem espaço para todo mundo, sempre. Tem espaço para todo mundo. Pode ter certeza que os outros mercados continuam performando. O Max performou também. Agora, quando entra, por exemplo, o hospital do Unimed, você mexe na estrutura da saúde da cidade? Quando você traz para cá um loteamento industrial, como a gente conseguiu trazer, é óbvio que isso vai trazer desenvolvimento. Mas respondendo a sua pergunta, eu vejo o Marechal com potencial muito grande, boa parte disso pela gestão do prefeito Márcio, isso tem que ser destacado. Esses últimos anos do Márcio foram anos de desburocratização. Hoje está muito mais fácil você fazer obra na cidade. A revisão do plano diretor, e isso a gente precisa parabenizar a atual legislatura. A revisão foi encaminhada pela legislatura que eu fiz parte e aprovada pela legislatura agora. Facilitou. Hoje a cidade pode verticalizar, hoje a cidade pode crescer. A gente está vendo aí do SAI, investimento em esgoto, que é uma coisa muito importante, que possibilita, por exemplo, eu chegar para você e falar que a SF, uma construtora grande de Cascavel, está vindo para cá fazer não 10, 15, 20 apartamentos, mas 78 apartamentos num terreno só. Isso era impossível 10 anos atrás, porque não era permitido, porque existia um limite de verticalização, porque existia um coeficiente de construção muito baixo, porque o percentual construtivo era ruim. Então essas mudanças, por isso que a política é importante. Às vezes a gente fala, a política não muda a vida de ninguém. A política muda a vida de todo mundo. Muda tudo. Tudo tem um pouquinho da política. Ana, esses apartamentos, eles vão ser vendidos na planta, com parcela pela Caixa Econômica Federal, a entrada do 20%, que às vezes é a dificuldade do cara de ter parcelado direto com a construtora em 48 vezes sem juros. Então, olha o que está vindo para cá. Por quê? Porque o atual governo conseguiu mudar esse plano diretor e está permitindo, através da desburocratização e da possibilidade de uma verticalização maior, realizar o sonho de 78 rondonenses que vão deixar de pagar aluguel e que vão ter a casa própria. Então, respondendo mais uma vez a tua pergunta, sim, o Marechal vai crescer muito, o Marechal está preparada para crescer, é uma cidade que tem dinheiro, é uma cidade que tem empresários, que tem investidores, que tem um povo trabalhador e ninguém mais segura o nosso município. Que legal. Ronaldo, você que está sempre envolvido aí nesses processos, tem alguma novidade aí que, de repente, tem alguém interessado, algum grande grupo, além do que a gente já falou, desse grande investimento que vai ser o Hotel Hilton aqui. Enfim, não tem nada, talvez assim, negociado ainda, mas há interesses? Alguma coisa que você possa compartilhar com a gente? Posso. Eu não gosto de contar antes, mas para valorizar o teu convite, vamos lá. Tem duas situações que são bem interessantes e que eu acho que elas devem acontecer em um curto prazo. Existem dois grupos que trabalham com o ramo funerário, com um plano funerário e tal. Os dois grupos estão disputando mercado em Marechal Cândido Rondon e os dois estão buscando áreas para um cemitério particular. Olha só. Então, isso vai ser uma novidade para Marechal Rondon. Eu acredito que um grupo ou outro, acho muito difícil os dois fazerem, porque vai acabar gerando uma concorrência e talvez isso não viabilize. Não haja o mercado para tanto. Não haja o mercado. E tomara que parasse, todo mundo parasse de morrer, mas a gente sabe que é uma coisa aqui. A gente sabe que não tem como, inevitável. Que não para. Então, deve existir aí nos próximos meses, dentro desse ano, talvez, o fechamento de uma área para um cemitério particular, onde eu acho que é um cenário novo de mercado e vai acontecer. E existe também, isso aqui sim é impactante para a cidade, a busca de uma construtora de Curitiba, uma construtora gigante, que está buscando áreas aqui no município, para fazer 400 casas naquele projeto do Minha Casa Minha Vida no Faixa 1, que é aquela casa mais barata, realmente, que é aquela casa que vai ser comercializada a 165, 175 mil reais, com 20 mil reais de subsídio da Coapar, com subsídio do governo federal, parcela reduzida, parcela baixa. Também acredito que seja um movimento que vai acontecer. Várias áreas estão em pauta, várias áreas estão sendo tratadas e negociadas. Então, é a terceira exclusividade que eu te dou hoje. Nossa, mas eu acertei convidar você, então, para vir tomar um café comigo. Estamos bem informados. Que legal. Ronaldo, agora a gente não pode deixar também, estamos falando aqui do que você hoje está mais envolvido, que é o ramo imobiliário, mas a gente não pode deixar de falar de política. Você já falou aqui, a gente sabe que você gosta de política, que você, por mais que você não esteja, você respira política. Como é que é isso? Vai ser candidato esse ano, Cascavel, Rondon ou descartado? Se eu disser para vocês que eu não sinto falta da política, isso é muito falso com vocês. Eu tenho dito para muitas pessoas, eu ganhei uma eleição e eu perdi outra. Mas não necessariamente eu sei a qual que eu ganhei e a qual que eu perdi. Porque, vou dar uma de Dilma agora, às vezes a gente ganha e a gente perde alguma coisa que tem até mais valor. Os meus quatro anos de política, eles foram muito valorosos, de muito aprendizado, mas foram quatro anos muito difíceis para mim e difíceis para a minha família. Talvez até pelo perfil que eu tinha na época e hoje eu vou dizer que muitos que conheceram o vereador Ronaldo, hoje se parar para conviver comigo, não reconhece mais. Eu acho que eu sofri um processo de amadurecimento muito grande nesses três anos que eu estou fora da política. Eu acho que foi um processo de evolução mental, de evolução, maturidade. Eu acho que a idade começa a chegar e eu mudei muito. Mas eu sinto falta da política, eu gostava da Câmara. Financeiramente, para mim e para a minha família, foi muito melhor ter perdido a segunda eleição. Por isso que eu digo que eu não sei se eu ganhei ou se eu perdi. Talvez eu não tenha me elegido e eu tenha tido um ganho com isso. Mas eu sinto muita falta. Eu gosto da política, eu gosto do meio, eu gosto de ajudar, eu sempre brincava com os outros vereadores que eu desafiava a somar os outros 12 que não davam o número da quantidade de vezes que eu ia na UPA. Eu adorava ir na UPA, saber como que estava, como que estava acontecendo. E eu gostei do meu mandato. Eu acho que tem muitas coisas que eu não faria. Eu acho que teria sido um mandato bem menos polêmico, como diria o Luíques Maniotto, bem menos combativo. Eu acho que ele foi combativo sim, mas ele foi muito polêmico também. Eu acho que eu seria um pouco mais moderado. Mas não me arrependo, assim, amargamente de algumas atitudes. Eu acho que tudo é evolução, tudo tem um porquê. E eu estou fugindo da resposta. Eu já estou percebendo. Mas não, Ana, a tendência, a ideia é não ser candidato esse ano. A ideia é não participar do pleito. Nem aqui e nem em Cascavel. Mas em Cascavel, você tem alguma ligação lá com a política? Eu sei que você tinha uma ligação com o Gugu Bueno e tudo mais. isso continua. Apesar de você não estar diretamente, mas indiretamente está envolvido na política de lá. Indiretamente envolvido. Aproximei muito do grupo do PSD em Cascavel, onde o Gugu Bueno é o presidente, é o meu deputado. A minha esposa hoje exerce uma função de assessora, com ele junto à Alep, representa ele em algumas cidades da região de Cascavel. E aí, como eu sou entrão, entrometida, ela vai, eu vou junto, visita os prefeitos. Então, indiretamente, eu estou fazendo política junto com ela, junto com o Gugu. O Gugu é um amigo de primeira hora, é um cara que eu aprendi a admirar, aprendi a gostar. Um deputado muito proativo, muito produtivo, inclusive figura hoje como um possível candidato a prefeito em Cascavel. Então, eu não estou num cargo eletivo, mas eu estou próximo da política. E a política, ela te abre muito relacionamento, muito contato, muita gente boa, tem muita gente boa na política. Vou dizer pra você, Ana, 90% dos políticos brasileiros são bons, só que parece que se destaca os 10% que são ruins. Até porque se você ficar mostrando o que os bons fazem no dia a dia, e aí é um pouco de culpa da população, tá? A população parece que gosta de ver o ferro, a briga, os problemas e tal. Então, a mídia acaba, e a mídia tem que destacar aquilo que a população quer ver, destacando muito mais as coisas ruins, mas tem muita coisa boa acontecendo na política. E eu disse esses dias, e eu repito, tá? A política brasileira, a cada dia, está ficando menos corrupta. A política brasileira tem evoluído muito nos últimos anos. A gente tem visto menos casos de corrupção, menos casos de problemas relacionados às gestões, e eu acho que isso é bom, a política está evoluindo. Quem sabe 2028, então? Quem sabe 2028? Quem sabe 2028? Ronaldo, eu sei que você acompanha a política de Marechal, você está por dentro de tudo aí, a gente tem os dois grupos principais, digamos assim, o grupo de oposição já lançou o seu pré-candidato, o vereador Arion Naziguil, teu ex-colega de Câmara. Tem o grupo de situação, que tem vários nomes, e ainda está toda aquela indefinição, enfim, cada um buscando o seu espaço, mas não há nada definido. Que leitura você faz desse cenário pré-eleitoral de Marechal? Marechal Cândido Rondon tem uma lenda que a cada oito anos troca o grupo político. Então, eu acho que hoje o prefeito Márcio tem um desafio de quebrar esse estigma ou essa situação que sempre foi provada pelas campanhas. Mas também acho que nunca, na história de Marechal Cândido Rondon, um prefeito chega ao final dos seus oito mandatos com uma aprovação tão grande como o Márcio tem hoje. Então, eu vejo uma eleição extremamente disputada. eu acho que o grupo de oposição tem um nome hoje que acabou despontando nas pesquisas. Um cara que eu gosto, um cara que é meu amigo, já foi meu advogado, o pai dele já foi meu advogado. Mas eu acho que hoje o candidato à oposição leva uma certa desvantagem quando a gente olha para a questão grupo. Eu vejo hoje o grupo do Márcio mais preparado para dar continuidade no que a cidade vem crescendo nos últimos anos. Eu acho que se o prefeito Márcio conseguir manter esse grupo unido, conseguir segurar os vereadores que estão com ele, os secretários, as lideranças, eu vejo uma leve vantagem para o grupo do Márcio em relação à oposição quando você olha para o grupo. Talvez pelo fato do prefeito ainda não ter definido exatamente quem é o candidato a prefeito, a gente vê nas pesquisas uma vantagem hoje em números da oposição. Volto a falar, não tenho nada contra o candidato à oposição, é meu amigo, gosto dele, mas o grupo que hoje ele pertence, e daí eles falavam, pô, Ronaldo, você foi secretário lá, você está falando mal do grupo. Talvez eu esteja falando mal do grupo justamente por eu ter sido secretário lá e eu conhecer muitas pessoas que lá estiveram e que se a oposição retomar o mandato, automaticamente ela acaba voltando. Isso é normal. Os cargos precisam ser... Grupo é grupo, né? Grupo é grupo. Volta. Volta o grupo que estava oito anos atrás e que, na minha opinião, não fez um mandato excelente, eu acho que deixou a desejar em muitas situações, muitas lideranças fracas lá e que acabavam tendo uma autonomia muito grande e que não desenvolveram o município da forma que tinha que ser. Essa é a minha opinião. Ah, você está certo, Ronaldo. Eu estou certo da minha opinião. Não quer dizer que a minha análise esteja correta, mas eu acho que hoje o grupo do Márcio tem uma vantagem pelo bom trabalho que foi feito nos últimos sete para oito anos. Isso é a minha opinião e vejo que isso pode, sim, resolver a eleição lá na frente. Você acha que vai ser possível o prefeito manter unido? Porque quando tem muitas pessoas que querem, a gente sabe que são só duas vagas, né? Prefeito e vice. É difícil fazer essa... Ah, eu queria muito, mas não deu. Aí você, às vezes, quebra ou sai do grupo, até pode acontecer. Ou, às vezes, você fica no grupo, mas você não abraça, não veste a camisa. Você acha que, se isso acontecer no grupo, ainda assim, ele tem chances de ganhar? Eu vou ligar o modo político para falar, Ana. Tem uma diferença muito grande entre falar o que quer e realmente querer. Eu acho que tem muita gente ali que está falando que eu quero ser prefeito, eu sou candidato para marcar terreno, para fazer alguma negociação de espaço político. E não tem crime nenhum nisso, tá? Fala o que quer, negocia, organiza, aparece para a cidade, mas muita gente ali que falou que é candidato a prefeito não é candidato a prefeito. É candidato a vereador ou é candidato, porque tem candidato a cargo de secretário, tá? Só não é votado na urna, mas eles se candidatam. Então, muita gente que está dizendo que é, não é. Eu acho que quem realmente quer ali, no máximo, dois ou três nomes realmente querem disputar essa cadeira de prefeito. Eu acho que a maior dificuldade do Márcio hoje, eu vejo dois nomes principais ali, não tenho problema nenhum de dizer, eu acho que Sauer e Bax, ou Bax e Sauer, hoje são os dois nomes mais prontos para disputar a eleição. Eu acho que a grande dificuldade do prefeito Márcio é ajeitar essa ordem. Quem é o prefeito, quem é o vice, e que se os dois tiverem sensatez para entender o momento de cada um, e talvez ainda não seja agora essa definição, talvez os próximos meses de pré-campanha vão estabelecer quem vai realmente mostrar um potencial de crescimento maior, eu acho que numa composição com esses dois nomes, a situação vai estar muito bem servida de candidatos. Essa é a minha opinião. Na tua opinião, qual seria a dupla ideal? Pois é, eu ainda tenho dúvida, eu acho que os próximos meses, eu acho que a dupla ideal é essa, Bax e Sauer, Sauer e Bax, não sei a ordem ainda, mas para mim essa é a dupla acertada pelo prefeito Márcio para poder ir a campo, eu acho que o Tadeu era um bom nome, empresário, gente boa e tal, mas ele sofreu um processo de fritura dentro do grupo. Eu disse isso outras vezes, se o Tadeu tivesse sido lançado e 100% dos comissionados da prefeitura falaram, esse é o cara, esse é o cara melhor, se 100% dos vereadores tivessem apoiado, o Tadeu estava decolando na pesquisa, mas como há sempre esse interesse de espaço, o próprio grupo de situação acabou meio que fritando ele, então eu acho que o Tadeu sofreu disso, ele não é uma má pessoa, um mau político, mas ele sofreu dentro do grupo, e enquanto isso, a oposição, como definiu o nome muito cedo, é natural, Ana, que esse crescimento comece a acontecer e as pesquisas mostram o candidato à oposição na frente, mas eu acho que a hora que o Márcio entrar na campanha, que definir a dupla realmente que ele vai fazer, essa campanha vai se estabilizar. Quem vai ganhar, é muito difícil dizer hoje, mas dá para afirmar que vai ser sim uma campanha muito disputada, diferente do que foi a última eleição. Você que conhece os bastidores, viveu isso por muito tempo, você acredita que dá para pensar que talvez assim, desses nomes aí que a gente falou, que estão ali despontando para ser o prefeito, a vice, de repente, por algum motivo, falta de entendimento, deixa o grupo de situação e vá se somar com, sei lá, de repente ser o vice do Arion? Extremamente possível, Ana, é só a gente lembrar do ano de 2016, naquele ano, houve um movimento do Gordinho do Suco, saindo do grupo que era do Moacir, que era o grupo de situação na época, indo para o grupo de oposição. E esse movimento, ele fez uma debandada de outras pessoas que foram, Willa, Bax, o PSD, e quando eu falo PSD, eu quero deixar bem claro, a ida do PSD, saindo do grupo do MDB para apoiar o candidato do Democrata, eu não tenho problema nenhum de dizer isso, porque o próprio prefeito Marcio sabe disso, eu fui contrário na época, porque eu achava que o PSD, o grupo que ali estava, tinha um compromisso e estava claro que o MDB perderia a eleição, mas eu estava preparado para perder a eleição com o MDB na época por um cenário de gratidão pelo período que nós estivemos ocupando uma secretaria. Eu fui secretário de Agricultura, o PSD foi secretário de Agricultura e na época eu achei uma aberração aquele movimento, tanto que eu acho que foi isso que causou tantos problemas no primeiro mandato do Marcio, principalmente, eu exagerei na minha postura, hoje eu preciso pedir desculpa ao prefeito Marcio pela forma que eu fiz a minha legislatura, mas muito por isso, porque eu senti que foi uma estratégia errada do PSD deixar o grupo que havia lhe servido, mas dizendo para você, tem chance sim de acontecer, eu acho que esse fenômeno pode se repetir, mas o Marcio é um cara inteligente, então eu acredito que ele está cuidando todas essas arestas e cuidando de todas as pontas. O meu candidato a prefeito, eu tenho dito para todo mundo quem seria, o meu candidato a prefeito pelo grupo de situação hoje, eu acho que ele não toparia, mas seria o senhor Hélio Lino Ruschi, eu acho que é um cara que merecia ter o mandato de prefeito em Marechal Rondon, um cara inteligente, articulado, um cara com 40 anos de vida pública e você não tem uma polêmica do Hélio, uma polêmica muito grande, onde ele tenha sido acusado de alguma coisa, um cara íntegro, sério, com capacidade de gestão e com certeza faria Marechal explodir, mas eu acho que não está na pauta do Hélio isso. Eu acho que ele já descartou isso, o Márcio também aqui em entrevista com a gente, mas é realmente, poderia fechar a trajetória política dele com chave de ouro sendo prefeito de Marechal. Tem também essa questão que muito se fala, Ronaldo, mas o prefeito Márcio encerrando a sua segunda gestão com uma aprovação bastante grande na comunidade, transfere ou não transfere votos? Pois bem, a gente viu um fenômeno em 2000 e inícios, que foi a eleição da Dilma, a Dilma não era uma política, a Dilma não era uma pessoa de frente, o Lula foi lá e fez ela presidente do Brasil. Mas, eu entendo, que uma coisa é o cidadão querer votar no Márcio, outra coisa é o cidadão querer votar no candidato do Márcio, só porque o Márcio está pedindo. Agora também tem uma coisa, o grupo do Márcio é muito forte hoje, se o Márcio conseguir convencer esse grupo a pegar a campanha com força, aí eu acredito que qualquer nome colocado, pode ter uma transferência de voto do grupo muito grande. Por que eu acho que só o Márcio não seja suficiente? Porque o Márcio não vai conseguir chegar nos 35 mil eleitores de Marechal Cândido Rondon. Ele vai precisar de um grupo falando em nome dele e falando por ele para gerar esse convencimento do eleitor. Então, eu acredito que sim, essa transferência dessa aprovação do Márcio para o candidato dele, ela é muito possível, inclusive, podendo levar o cara a cadeira de prefeito de Marechal Rondon. Mas desde que o grupo pegue essa campanha e fale em nome do Márcio e faça esse trabalho por ele também. Repetindo, por quê? Porque o Márcio não vai conseguir falar com os 35 mil eleitores de Marechal Rondon, mas o grupo do Márcio pode falar com 50% mais um. Falando de vereadores, a gente sabe que toda eleição a gente acaba vendo novos nomes, se colocando à disposição, enfim, concorrendo, tentando aí uma cadeira na Câmara. Você acha que a gente deve ter uma grande renovação? Você acha que a gente tem tudo para eleger uma mulher dessa vez? Falando de mulher, eu não sei nem se ela é candidata ou não, mas é uma mulher que teve aí uma exposição muito grande na eleição para presidente, que é a Tânia Mayon. Então, acho que se ela for candidata, eu vejo que como tem uma direita em Marechal Rondon que, apesar de pequena, ela não é uma direita grande. Estou falando daquela direita que realmente vai a campo, que bota a cara, que briga e bate. eu acho que a Tânia vem com boa chance de ser vereadora por ter esse grupo bolsonarista, de direita. Se ela for a candidata única do partido, eu acho que ela vem com boa força. Do outro lado, eu vejo uma esquerda também que não é tão grande, aquela esquerda mais extrema, mais dedicada ao meio social, com o Fernando Negri. Eu acho que se haver uma aglutinação em torno do nome dele, eu acho que são dois nomes que, considerando o cenário nacional, cenário federal, são dois nomes que o cenário federal pode empurrá-los para dentro da Câmara. Então, eu vejo que Tânia Mayon e Fernando Negri, e num espaço bem oposto de conjuntura política, são dois nomes que podem figurar bem. Com relação aos secretários... E fazendo história, né, Ronaldo? Porque PT até hoje não elegeu o vereador e mulher, a gente sabe que raramente a gente consegue eleger. É, teve um professor da Unioeste que foi chamado, acho que no falecimento de alguém, e recusou. Então, seria o primeiro do PT e mulheres foram pouquíssimas, né, a Eliette Vazem, a Mari da Saúde, eleita, eleita, só as duas. O resto foram pela suplência. Então, eu acho que vejo a Tânia com boa chance, vejo o Fernando com boa chance também, que eu acho que seriam duas novidades grandes no cenário político. Olhando o quadro de secretários, cara, eu adoro o Alisson. Eu acho que hoje o Alisson merecia ser ministro, cara, porque o cara é muito desenrolado, que é o Alisson, o Moreninho falando sobre o nome de alemão não sai direito, né? É a Osten, né? Osten. Então, o Alisson, cara, ele é, Ana, ele é fora da curva. Disparado, na minha opinião, um dos melhores secretários que o Marechal Rondon já teve na história. Só que não é o cara com viés político, né? Então, o cara que, na minha opinião, destoou durante essa gestão e que explodiu e que fez esse Marechal crescer muito é o Alisson, mas não tem o perfil político. Então, talvez não venha. Dos outros secretários, eu acho que a Marciane é uma incógnita, né? Porque fez um bom trabalho à frente da saúde, sim, mas também não vejo ela com todo esse carisma político para pedir voto e tal. Dizem que é candidata, a saúde pode potencializá-la para uma vaga. O Portinho é um fenômeno, tá? A família Porto sempre conseguindo essa cadeira na Câmara. O coronel Wellington se coloca agora como candidato também. Tem que entender como que fica a situação do Sauer, transferência de voto, o que o Sauer vai ocupar. E é mais ou menos isso, né? Na oposição, o Arion saindo, a prefeito não sendo candidata a vereador, quem é que vai ocupar esse espaço? A esposa vem? Vem a Karina? Vem o assessor Maxson? Porque esse voto está ali. Esse voto é uma base do Arion. Alguém precisa ocupar também. Josué Pedralhi foi candidata a prefeito na outra eleição. Ah, foi mal votado. Fez quase 5 mil votos, Ana. Então, assim, não é um nome que se jogue fora. Ele vindo candidato a vereador, eu acho que também é um nome que pode concorrer com condições de ser vereador. Nilson Erno-Hackmann, cara, não descarta esse cara. Esse cara pode ter passado pelo que passou, pelo turbilhão. Mas o Nilson tem voto. O Nilson tem uma base muito fiel, uma base muito segura, que gosta dele, que ele atende, que ajuda. Então, tem vários nomes aí que podem vir para esse... A gente já falou cinco, seis nomes aqui que podem vir e bagunçar esse cenário político atual. E se a gente conseguir colocar desses cinco, pelo menos quatro, na Câmara, são quatro vereadores que lá estão eleitos e que não vão mais estar. Então, eu acho que pode ter uma mudança aí na Câmara o ano que vem, sim. Que bacana, Ronaldo. Falamos tudo de política, eu tenho que falar mais? Será que tem mais alguma coisa aqui? Ai, ai, fica à vontade se você tiver. Eu acho que, assim, de uma forma geral, né, é bacana a gente escutar sempre pessoas e você sempre muito envolvido com a política, mesmo que hoje indiretamente, né, e é sempre bom a gente escutar. Às vezes você escuta alguma coisa que você não tinha parado para... Poxa, eu não tinha analisado isso. Olha, ele tem razão. A gente começa a observar, assim, alguns detalhes. E para quem gosta de política, isso é legal. E eu sei que você gosta, eu gosto também. Enfim, falamos de tudo, você só me deu exclusiva aqui. É sempre muito bom conversar contigo, você sempre traz novidades para a gente, eu sempre agradeço você, né, porque você é sempre parceiro, quando está sabendo de alguma coisa, indica, ajuda com informação e você sabe que você tem portas abertas aqui, quando você estiver por aí, tiver novidade, quiser vir tomar de novo um cafezinho com a gente, você sempre será bem recebido. Estou sempre à disposição, adorei estar aqui, matei a saudade do presente, acho que falamos bastante coisa, trouxemos bastante informações, mas eu acho que é isso, eu acho que a gente falou um pouco de tudo, vou citar o Luíque de novo, o nosso parentinho que está lá no céu, ele sempre falava, ele falava assim, você vai ver ele falando, ele falava, chefe, chefe, nós precisamos sair da bolha, nós estamos na bolha, nós estamos aqui, nós estamos achando que isso aqui é o mundo, isso aqui não é o mundo, isso aqui é só a Câmara de Vereadores, o mal do político é achar que aquele mundinho que se vive dentro da prefeitura, que se vive dentro da Câmara de Vereadores é o mundo real, e não é, a população que está lá no bairro, que está lá no Augusto, que está lá no Paraíso, que está no Boa Vista, que está lá no frigorífico trabalhando no corte de frango, ele não está muito preocupado com a política, a gente acha que dá uma entrevista que todo mundo vai ver, não é assim, eu acho que apresenta um projeto de lei e todo mundo está cuidando, não está, por que o Gordinho do Sul que é tão bem votado? Eu acho que até tecnicamente, e o Gordinho é meu amigo, mas eu falo isso com tranquilidade, tecnicamente, ele não é o melhor vereador de Marechal Rondon, existem outros vereadores que tecnicamente, projeto, requerimento, fiscalização, faz um trabalho muito mais bem feito do que dele, mas na prática, na rua, no ouvir a população, no estar visitando, ninguém bate o Gordinho, o Gordinho é o melhor vereador de Marechal Cândido Rondon nesse cenário, porque enquanto o cara está ali dentro da câmara discutindo, brigando, fazendo estratégia, pensando fórmulas mirabolantes de se reeleger, o Gordinho está fazendo o que? Visitando o eleitor dele, vendo o que o cara precisa, tomando café, tomando chimarrão, abraçando, é por isso que ele é um cara que a população gosta tanto, então eu acho que é isso, o recado para os meus amigos políticos é isso, tem que sair da bolha, tem que caminhar, tem que ir para a rua, e falo como um cara que ganhou uma eleição e perdeu outra, quando eu fui para a rua, quando eu visitei, a gente acabou surpreendendo, era um nome desconhecido, fizemos uma votação muito expressiva, e quando eu achei que eu ia ser um político de gabinete, e eu me recolhi, e eu me retraí, houve a frustração na votação. Faz parte, né, Ronaldo? Ronaldo, mas sucesso para você, e tudo de bom aí nos seus negócios, e que você consiga intermediar muitos novos empreendimentos para Marechal Cândido Rondon, tudo de bom. Obrigado, Ana, obrigado a todos do Jornal Presente, e foi um grande prazer estar aqui. O Play vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado. Marechal Cândido Rondon Legenda Adriana Zanotto